Eis que a noite é passada, para mim surgiu o dia, nem Jesus estou mais perto, oh que alegria. Sempre mais eu vou crescendo, nas virtudes do Senhor, para o dia ser perfeito, no divino amor. Ó Jesus, por tuas bênçãos, glória sempre te darei, resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Eis que a noite é passada, já surgiu a luz divina. Essa luz é Jesus Cristo, que me ilumina. Ó Jesus, por tuas bênçãos, glória sempre te darei. Glória sempre te darei, resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Glória sempre te darei.